Ok. Portanto, aqui, com BA, temos força, vou para fora, e sinto o peso dela, o peso dela aqui, o que me ajuda a fazer-lhe a volta, porque não estou a mandar isto assim, estou a levar a mão comigo. Para conseguir guiar isto, tenho que agarrar o sete, só para fazer o pulpo, juntas, depois fizemos isso de várias maneiras, fizemos o swing out, e a seguir, e mais alguma coisa no nível 3? Vamos final, vamos final. Só isso. Pronto.